Calor da Paixão A chama do sucesso Me traiu porque quis E vai passear o preço Perdeu o meu amor Ganhou o meu despreito Você me enganou Não vou te perdoar E quem amar não trai Você não sabe amar Você era meu amor Sai da minha vida E teu amiga como ela Não precisa de inimiga Você era meu amor Sai da minha vida E teu amiga como ela Não precisa de inimiga Fica aí com ela Você é um cachorro e merece uma cadela Fica aí com ela Você é um cachorro e merece uma cadela Calor da Paixão A chama do sucesso Me traiu porque quis E vai pagar o preço Perdeu o meu amor Ganhou o meu desprezo Você me enganou Não vou te perdoar Não vou te perdoar Se quem amar não trai Sai da minha vida Sai da minha vida E da quem tem uma amiga Como ela Não precisa de inimiga Fica aí com ela Você é um cachorro e merece uma cadela Fica aí com ela Fica aí com ela Você é um cachorro e merece uma cadela Fica aí com ela Você é um cachorro e merece uma cadela Fica aí com ela Fica aí com ela Fica aí com ela Que todo tempo que passamos juntos Só eu te amei Eu sei que você vai rir Vai falar que não O amor é assim Olá contra a mão Você vai passar Então fique assim Eu fico vendo aos poucos Se afastar de mim Porque você que Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor O mundo vai cobrar Você vai devolver Todo tempo que eu perdi Esperando você Me dói Me dói demais ficar aqui Fingindo que eu não sei Que todo tempo que eu perdi Que todo tempo que passamos juntos Porque acabou o amor Porque acabou o amor Não está aqui Porque acabou o amor O mundo vai cobrar Dx Agência digital Calor Calor da paixão A chama do sucesso Se eu te pedir pra voltar, você me ignora no ar E se eu chorar, é feito do álcool Se eu te ligar ao das horas pedindo um conselho Você só desliga depois de dizer, sai da minha vida E daí que eu sinto saudade, e daí que o problema é meu Pelo jeito você tem saudade, pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu Do seu beijo, ninguém tem O amor que você faz, eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta do meu neném Do seu beijo, ninguém tem O amor que você faz, eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta do meu neném Se eu te pedir pra voltar, você me ignora no ar E se eu chorar, é feito do álcool Se eu te ligar ao das horas pedindo um conselho Você só desliga depois de dizer, sai da minha vida E daí que eu sinto saudade, e daí que o problema é meu Pelo jeito você tem saudade, pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu O seu beijo, ninguém tem O amor que você faz, eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta do meu neném O seu beijo, ninguém tem O amor que você faz, eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta do meu neném Calor da paixão A chama do sucesso E me amar online Não vai ser suficiente Um beijo escrito nunca vai ser quente É que você só fala, fala Promete, mas não cumpri nada E falta toque, falta beijo E desse jeito, não tem jeito Acaba Prova que a gente existe Prova que o nosso lance é real Quero mais calma e menos calma A gente não precisa ser manchete de jornal Prova que a gente existe Prova que o nosso lance é real Quero mais calma e menos calma A gente não precisa ser manchete de jornal Calor da paixão A chama do sucesso É que você só fala, fala Promete, mas não cumpri nada E falta toque, falta beijo E desse jeito, não tem jeito Acaba Prova que a gente existe Prova que o nosso lance é real Quero mais calma e menos calma A gente não precisa ser manchete de jornal Prova que a gente existe Prova que o nosso lance é real Quero mais calma e menos calma A gente não precisa ser manchete de jornal Oh 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 Tá querendo enganar quem? Esse seu teatro não tá dando certo Se você me esqueceu porque tá sempre perto Me diz Fala que eu quero ouvir E que vê postagem, não vê sentimento Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Ninguém sabe não Só eu sei que você me liga de madrugada Chorando com a vozinha cansada Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei Que você se agarrar no travesseiro Que tá assistindo falta do meu beijo Que esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho morre de carência Quem vive de orgulho morre de carência Calor da paixão Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Ninguém sabe não Só eu sei que você me liga de madrugada Chorando com a vozinha cansada Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei que você se agarrar no travesseiro Que tá sentindo falta do meu beijo Que esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho morre de carência Ai, 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 ai Quem vive de orgulho morre de carência Se tiver cachaça Pode me chamar que eu bebo, menino Calor da paixão Mulher que bebeia todo dia Hoje para de beber Ainda só me traz o sofrão de morango Que eu não quero me perder Mas pelo jeito eu tô azarada Pensando no lugar errado Que eu já escolhi Com mais de trinta bares na cidade Ele tinha que vir logo aqui Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece acompanhado e adora Eu não consigo esconder a nota Eu tô passando E a sombra pra cachaça Nesse suco de morango Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece acompanhado e adora Eu não consigo esconder a nota E avisa essa moça Que ela corre perigo Me pinta nesse igual E o resto deixa comigo Alô, júneis, divulgações E também alvo e palcavações Dois minutos Isso é calor da paixão Alô, júneis, divulgações Mas pelo jeito eu tô azarada Pensando no lugar errado Que eu já escolhi Com mais de trinta bares na cidade Ele tinha que vir logo aqui Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece acompanhado e adora Eu não consigo esconder a nota Eu tô passando E a sombra pra cachaça Nesse suco de morango Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece acompanhado e adora Avisa essa moça Que ela corre perigo Me pinta nesse igual E o resto deixa comigo Calor da paixão E não te deixe Calor da paixão Não desejo que você me chame de rainha Que a boca que você beija depois da minha Eu desejo que não tiver prazer Eu espero que você encontre nós Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com o outro é mesmo assim Que faça amor com ela Mas pensando em mim Pode falar que praga desamor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Faz fica e reza Pra quando na saudade a praga não pega Pode falar que praga desamor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem fica, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Eu espero que você encontre nós Eu espero que você encontre nós Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com o outro é mesmo assim Que faça amor com ela Mas pensando em mim Pode falar que praga desamor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Faz fica e reza Pra quando na saudade a praga não pega Pode falar que praga desamor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Faz fica e reza Vai impedir você de vir me procurar Pode falar que praga desamor não pega Pode falar que praga desamor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Faz fica e reza Pra quando na saudade a praga não pega Pode falar que praga desamor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem diga nem reza Vai impedir você de vir me procurar A luz da paixão A luz da paixão Alô DJ Lielson O diferenciado Empurra a calda caixão aí Viu bebê É, quando eu te dei valor você não tava nem aí Agora vem chorando querendo voltar pra mim Mas agora já tô em outra É, quando eu corri atrás você nem se importava Agora você vem dizendo que me amava Perdeu Perdeu Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Alô Nino C10 O moral de Alagoas O cara é moral Tamo junto Ao vivo em casa É, quando eu te dei valor você não tava nem aí Agora vem chorando querendo voltar pra mim Mas agora já tô em outra É, quando eu corri atrás você nem se importava Agora você vem dizendo que me amava Perdeu Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Amor profundo foi o meu Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu E o que que você vai fazer pra eu voltar? Voltar 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 Chega dói, ouvir o mandão e lembrar de alguém Chega dói, querer um abraço e saber que não tem Chega dói, saudade é mudo e não descontém E onde vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega dói, chega dói, ouvir o mandão e lembrar de alguém Chega dói, querer um abraço e saber que não tem Chega dói, saudade é mudo e não descontém E onde vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chegará A chama do sucesso Nem sei por onde começar, que falar só sei Que a gente acabou de acabar de vez Pela décima vez, mais uma vez, só nesse mês E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente alcoolizados Chega, dói, ouvir o mandão e lembrar de alguém Chega, dói, querer um abraço e saber que não tem Chega, dói, saudade é mudo e não descontém E eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega, dói, chega, dói, ouvir o mandão e lembrar de alguém Chega, dói, querer um abraço e saber que não tem Chega, dói, saudade é mudo e não descontém E eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega, dói, ouvir o mandão e lembrar de alguém Vai lembrar de mim Quando for arrancar todas as fotos do seu guarda-roupa Não vai conseguir Vai lembrar daquele dia em que eu te conheci Vai lembrar todas as vezes que eu te fiz feliz Vai chorar ao perceber que você me perdeu Pra piorar, você sabe que a culpada não fui eu Vacilou, me perdeu Bem feito pra você que não valorizou Vacilou, me perdeu Se quem amar não traz, você não sabe o que é amor Vacilou, me perdeu Bem feito pra você que não valorizou Vacilou, me perdeu Se quem amar não traz, você não sabe o que é amor Calor da paixão A chama do sucesso Duvido você esquecer meu beijo provando outra boca Vai lembrar de mim Quando for arrancar todas as fotos do seu guarda-roupa Não vai conseguir Vai lembrar daquele dia em que eu te conheci Vai lembrar todas as vezes que eu te fiz feliz E vai chorar ao perceber que você me perdeu Pra piorar, você sabe que a culpada não fui eu Vacilou, me perdeu Bem feito pra você que não valorizou Vacilou, me perdeu Se quem amar não traz, você não sabe o que é amor Vacilou, me perdeu Bem feito pra você que não valorizou Vacilou, me perdeu Se quem amar não traz, você não sabe o que é amor Calor da paixão A chama do sucesso Eu te falei pra não brincar com o meu amor Não me ouviu e outra vez você me enganou E a foto dela e a mensagem no seu celular Pra mim chega, eu sigo só e você com ela Quem ama por dois sempre acaba chorando sozinho Eu acho melhor cada um seguir o seu caminho Nem a sua melhor mentira Nem a sua melhor mentira não quer escutar Pra mim chega, eu sigo só e você com ela E não me mande mais mensagens Eu não suporto falsidade Foi você quem escolheu assim E perto dela tem de ser feliz Mas eu sei que longe de mim você Você sofre Sofre E perto dela tem de ser feliz Mas eu sei que longe de mim você Calor da paixão A chama do sucesso Quem ama por dois sempre acaba chorando sozinho Eu acho melhor cada um Eu acho melhor cada um seguir o seu caminho Nem a sua melhor mentira Não quero escutar Pra mim chega, eu sigo só e você com ela Que não me mande mais mensagens Eu não suporto falsidade Eu não suporto falsidade E foi você quem escolheu assim E perto dela tem de ser feliz Mas eu sei que longe de mim você Você sofre 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 Você sofre Sofre Você sofre Sofre Perto dela tem de ser feliz Mas eu sei que longe de mim você Você sofre Você sofre 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 Perto dela tem de ser feliz Perto dela tem de ser feliz Tô Tô ligando pra ti Pra saber como é que você tá aí Estou Estou precisando Estou precisando te falar o que aconteceu E do coração Eu te amo tanto Banda É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração Não sei se amor ou se é rancor Sinto algo diferente e teu calor É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se é amor ou se é rancor Sinto algo diferente em teu calor É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se é amor ou se é rancor Sinto algo diferente em teu calor Calor da paixão A chama do sucesso Às vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim tentar entender Que querer não é poder Se eu pudesse iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retomar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei Prometo nunca mais errar Se você perdoar Se você perdoar Nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Calor da paixão A chama do sucesso Eu quero te falar Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retomar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós Só em nós O que eu errei Prometo nunca mais errar Se você Perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu só te peço Eu só te peço Eu só te peço Uma chance De voltar Atrás Pra consertar O que errei Pra te mostrar Que hoje sei Só você Só você Soube amar Sobre nós O que eu desejo Só você pode me dar Deixa aqui Entre nós O que passou Já não importa E hoje estamos A sós Calor da paixão A chama Do sucesso Não, não Pode ser assim Eu queria ter você pra Eu queria ter você pra Eu queria ter você pra Não, não Pode ser assim Eu queria voltar ao passado Pra viver o que foi apagado Lembre da história tão bonita que vivemos Lembre dos momentos que já esquecemos Por você Varia tudo de novo Lembre das histórias que parecem não ter fim Lembre do que você representa pra mim pra te ter Você Faria tudo de novo Você É o meu motivo pra sonhar Você É o sol que me faz acordar Você Você é tudo Tudo pra mim Eu sei Que não consegue me esquecer Eu sei Que pensamentos vem me ver Eu sei Eu sei Que o nosso amor não Pode acabar assim Eneranse Calor da paixão A chama Do sucesso E talvez não seja tarde demais Pra voltar a escrever a nossa história de amor Você, você é o sol que me faz acordar Você, você é tudo, tudo pra mim Eu sei que não consegue me esquecer Eu sei que pensamentos vem me ver Eu sei que o nosso amor não pode acabar assim Você é o meu motivo pra sonhar Você é o sol que me faz acordar Você, você é tudo, tudo pra mim Eu sei que não consegue me esquecer Eu sei que pensamentos vem me ver Eu sei que o nosso amor não pode acabar assim Calor da paixão A chama do sucesso Sabe, tô aqui tentando entender Por que você acabou tão de repente Você estava nos meus planos É triste, enfim, mas tenho que aceitar Saiba que eu tô lembrando de tudo Aqui a gente viveu no passado Mas o meu amor você já perdeu Foi o fim que você escolheu Foi o fim que você escolheu Eu sei que você foi O meu grande amor Mas nunca passou de uma ilusão Mas nunca passou de uma ilusão Hoje já te superei E acabou aquele amor Só me faça esse favor Me esquece, me esquece Por favor, está sofrendo e hoje eu sei Não tente insistir Só me faça esse favor Me esquece, me esquece Meu amor Mas já te superei E te esqueci É pra você aprender A dar valor Um amor Não adianta me ligar de madrugada Já te falei Não rola mais Vê se me deixa em paz Vê se me deixa em paz Me esquece Me deixe em paz Me esquece Me deixe em paz Me esquece Eu já estou em outra Sei que você foi O meu grande amor Mas nunca passou De uma ilusão Mas nunca passou De uma ilusão É pra você aprender A dar valor Amor É bem melhor Falar a verdade E depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo a sua cara De preocupado Tá com medo Eu te conheço Eu te conheço Você é o terceiro Que me perdeu Faz assim Em primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Me perdeu Calor Calor da paixão O calor Do vó Não precisa falar Tô vendo a sua cara De preocupado Tá com medo Eu te conheço Vem, você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu Faz assim, em primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, em primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, em primeiro lugar você some Segundo lugar Você é o terceiro que me perdeu Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu Me perdeu Calor da paixão Essa é nossa, pode avisar que Calor da Paixão lançou mais uma e acertou de novo Alô Saimo e Juan, nossos compositores estourados, tamo junto! Bebê Fez merda Se empolgou com aquela galera Me ligou querendo terminar O que eu vou fazer só resta aceitar Mas não vou chorar por ninguém Não atendo ligação também O seu número do meu celular Já não tá mais, meu bem Gostar até gostava Mas antes de amar você eu já me amava Antes de amar você eu já me amava Antes de amar você eu já me amava E me amo demais Não, não vou sofrer Pra me te gostar Até gostava Alô Marquinhos, cd de ouro E rádio Coutineus Bota a cala da paixão aí, viu? Mas não vou chorar por ninguém Não atendo ligação também O seu número do meu celular Já não tá mais, meu bem Gostar até gostava Mas antes de amar você eu já me amava Antes de amar você eu já me amava E me amo demais Não, não vou sofrer Pra me te gostar Até gostava Mas antes de amar você eu já me amava Antes de amar você eu já me amava E me amo demais Não, não vou sofrer Pra me te gostar Até gostava Alô, Jamison Souza Nosso radialista estourado aí, viu? Tamo junto!